Considere as proposições a seguir. R. Luma é costureira. S. Tereza é carioca. A proposição Luma não é costureira e Tereza é carioca é representada por... Então, família, essa questão aqui envolve a representação. É uma questão que envolve a representação dos conectivos, a representação simbólica dos conectivos e das proposições lógicas. Então, é uma questão que envolve representação. Por quê? Como na matemática, cada operador lógico tem um símbolo, tem uma representação simbólica. Qual é o símbolo da soma lá na matemática? Não é a cruzinha? Da multiplicação, não é o X? Da divisão? Ih, da subtração, o X. Da soma é a cruzinha, da subtração é o tracinho, da multiplicação é o X e da divisão. Cada um tem uma representação simbólica. Na lógica, é a mesma coisa. O E. Qual é a representação do E? Do conectivo lógico E? É o chapéuzinho. Do conectivo lógico O é o Vzinho. O O é o V com traço embaixo. O C, então, é a setinha. E o C e somente C é a dupla seta. Então, é a mesma coisa que na matemática. Cada operação tem uma representação. Então, vamos lá. Para você não errar mais. Representação simbólica. Operadores lógicos. E, repete aí na sua casa. E, ou, 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 C e somente C, então, e C e somente C. Repetindo. E, ou, 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 C e então, e C e somente C. Então, é repetição. Se você repetir o que eu acabei de te ensinar aqui várias vezes, você não vai errar. Então, cada um tem uma representação. Então, agora que eu te passei aqui o bizu, ficou fácil, né? Ó, Luma não é costureira. Vamos lá. Luma é costureira é representada pela letra R. Então, Luma não é costureira vai ser não errar. Tá? Esse tracinho aqui, esse símbolozinho aqui, representa a negação. O tio representa a negação. Então, Luma é costureira é representada pela letra R. Só que ali é Luma não é costureira. Então, vai ser não errar. Beleza? E, qual é a representação do E? É o chapéuzinho. Tereza é carioca. É representada pela letra S. Então, olhando ali as opções, qual é a opção que tem essa representação? É a letra B. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre. Para você gabaritar raciocínio lógico na prova do bombeiro do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para o CBMERGE. É isso aí, família. Aqui a vitória é certa. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você decolar. Cara, você vai gabaritar. Se você seguir o método e adquirir o curso, com certeza você vai gabaritar. Por quê? Olha só as armas. Módulo de matemática básica. Olha o que nós oferecemos para você relembrar toda aquela matemática da Tietê Teca. O módulo de matemática de acordo com o edital. O módulo de raciocínio lógico de acordo com o edital. E o mais importante, o suporte tira a dúvida do aluno. Você não está sozinho. Toda aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Se parássemos aqui, já seria sensacional. Só que fomos além. Esse curso tem quatro bônus. Se liga. Bônus 1. Você vai levar um e-book de matemática e raciocínio lógico com 260 questões comentadas. Bônus 2. Um e-book de raciocínio lógico com 173 questões comentadas. Bônus 3. Cronograma do zero ao gabarito em apenas oito semanas. Essa é a cereja do bolo. E o bônus 4. Ele é incalculável. Seis meses de acesso. Mais seis meses. Você vai levar um ano pelo preço de seis meses. Marcão. Passa logo a visão. Quanto custa tudo isso? É, aí é quantinho de padaria. Se somarmos aqui tudo o que nós oferecemos, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de 26,58. É isso aí. 12 de 26,58. Então não perca tempo. Já está chegando o dia da prova. Então faz uma coisa. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Porque esse valor, cara, é para hoje, né? A gente não sabe amanhã, depois da manhã, como é que vai estar isso daí. Então, compre logo. Vai lá, garanta a sua vaga, tá? Clica aqui, ó. Aqui, ó. Algum lugar aqui embaixo. Aqui na descrição do vídeo. Está o link do curso. Marcão, cadê o link? Aqui, ó. Só você olhar aqui embaixo. Em algum lugar aqui embaixo tem o link para você comprar o curso. Então não perca tempo. Já comece logo. Porque, cara, tempo é sinônimo de aprovação. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. 021-9702-99443. Falar com o Júnior. Legal? Beleza? Se você estiver vendo esse vídeo aqui no Carnaval, a galera está de recesso. Mas manda mensagem e quando a galera voltar, a gente vai te responder. Beleza? Então é isso aí, família. Um forte abraço. E vamos juntos rumo à sua aprovação. Te espero lá nas aulas, hein? Valeu.